E hoje faz 20 dias que a Polícia Federal deflagrou a operação carne fraca que trouxe à toa uma série de dúvidas quanto à qualidade do produto. E tem muito consumidor que continua preocupado, viu? Mas aqui na região tem bons exemplos de controle de qualidade antes mesmo do abate. Tanta polêmica em volta da carne que o consumidor fica na dúvida. Mesmo após 20 dias, a operação carne fraca da Polícia Federal ainda reflete na hora da compra. A gente não sabe se a informação é realmente verdadeira mesmo, né? A gente fica às vezes meio na dúvida, mas vai fazer o quê? Eu sempre gostei de comprar carne fresca, assim, no açúcar mesmo. Saber o que está comprando. É, saber o que está comprando. Já botei produto fora em casa. Aquela carne moída de pacotinho que vem do laticínio, do frigorífico, não dá. Mas não há motivo para pânico, garantem os especialistas. Apesar das denúncias, a carne brasileira tem qualidade. E desde a criação engorda até o caminho para o frigorífico, são várias etapas que precisam ser cumpridas. Etapas, aliás, bem rigorosas. O confinamento do Sérgio em rancharia é modelo de acompanhamento preciso para garantir a qualidade da carne. Nós somos habilitados para vender para qualquer parte do mundo. Usamos só produtos de primeira linha. Nós temos o tecnista, temos veterinário aqui em tempo integral. E atrapalha a gente, porque o pessoal põe todo mundo debaixo de um guarda-chuva para tampar a chuva. E, na verdade, não é isso, né? Atualmente, são quase 10 mil cabeças de gado que recebem tratamento específico para engorda em curto período de tempo. O resultado de eficiência é de 24 meses. A alimentação, vacinas e todo o manejo seguem um rigoroso padrão que não para por aqui. Na nossa região aqui mesmo, não deixa. O pecuarista não encosta perto do pessoal do CIF, justamente para não ter problema, falar que conversou, que pediu, que pediu ajuda de jeito nenhum. Se tiver problema, aquele boi está condenado. Com as certificações, o pecuarista consegue minimizar os custos, ainda mais com o preço da rouba prejudicado, depois de tanta polêmica, cotado hoje a cerca de 140 reais. Investir no confinamento é uma saída rentável. Segundo o empresário, o momento é de reconquistar a confiança do mercado. Vamos ver se dentro de uns 30, 40 dias, passando a quaresma também, que nós temos que respeitar, se o mercado, pelo mínimo, acende uma luz lá para começar a retornar.